A gente viu que foi dando uma tolerância de uns 10 minutos para os alunos entrarem. Isso foi feito em todos os locais de prova e por quê? Foi feito em todos os locais de prova. No Tarumã estava acontecendo um pequeno incidente. Como a gente precisa ter o mesmo critério, absolutamente para os mesmos, para todos os candidatos, a gente deu esses 10 minutos a mais em todos os lugares. Agora, muitas novidades este ano, principalmente em relação a evitar fraudes, não é, Vânia? Veja, na verdade o processo tem que seguir uma certa estabilidade. O que nós temos de diferente neste ano com relação ao ano passado é um detalhe, mas que na verdade é um detalhe importante, que é a antecipação das bancas de validação de autodeclaração, que antes eram feitas até o ano passado no final, depois da segunda fase, e agora foi feito no início. Porque no caso de algum dos cotistas não passar nessa banca, ele vai para outra forma de classificação, classificação geral, por exemplo. Fora isso, na verdade o processo ele mantém aquele seu padrão de segurança, buscando sempre se aperfeiçoar. Heitor, em relação a essa questão que o senhor falou da antecipação dessa banca, como é que acontecia antes e como é que está acontecendo agora? O que muda na prática? Na prática, até o ano passado, na verdade o ano passado foi a primeira vez que houve banca de validação de autodeclaração, essa banca verificava a autodeclaração dos cotistas depois de terminado todo o processo vestibular. De modo que se alguém fosse desclassificado, ele simplesmente estava fora. Esse ano nós deslocamos para antes da primeira fase. Isso foi feito na semana passada ou retrasada. De modo que aquele que eventualmente seja desclassificado, no caso das cotas, ele pode concorrer de outra maneira, de outra forma de concorrência. Até por isso que ainda não foi anunciado o número de candidatos para o VAG. Exatamente. Existe um pequeno ajuste, mas, enfim, o número de candidatos que não foram classificados nós já temos, mas tem 112 recursos dessas bancas que vão ser divulgados até o dia 1º de novembro e isso naturalmente vai interferir na relação, vai interferir um pouco, na verdade, na relação ao candidato VAG. Mas os números oficiais ainda vão sair por essa razão. E que outras mudanças foram feitas esse ano? Na verdade, nenhuma mudança significativa a não ser essa, da antecipação da banca de validação e da existência também de banca de validação para pessoas com deficiência. De resto, o nosso vestibular segue esse padrão, que é um padrão que é referência para o Brasil inteiro. Inclusive, essas bancas de validação, elas estão sendo copiadas no Brasil inteiro, o padrão aqui da Universidade Federal do Paraná, seguindo, enfim, esse padrão de segurança para dar também essa segurança para toda a nossa comunidade, os nossos candidatos. O detector de metais, reitor, ele já era utilizado antes? Isso também é uma... É isso, o professor Mauro Belli vai poder te dizer depois com detalhes. O número de inscritos desse ano, alguma coisa que fique isso dentro dos padrões normais de variação de inscritos? Não, eu acho que isso é completamente normal, existe uma variação ano a ano. E, de qualquer modo, foi uma pequena variação, de modo que não detectamos nada fora da normalidade. O coordenador, como é que essa novidade veio também para segurar, não é, que nós falávamos com o reitor, algumas medidas, tanto internas, mas principalmente em relação à segurança contra fraudes? É, de fato, esse ano nós implementamos uma pequena modificação em relação à questão da segurança, do monitoramento e utilização de aparelhos eletrônicos. Até o ano passado, nós fazíamos essa verificação só para os candidatos que fossem ao banheiro. A partir desse ano, a gente começou já há algum tempo, com os concursos, já fazer esse processo para os candidatos que entram, no momento que entram na sala. De maneira que todos os candidatos são verificados, não somente aqueles que recorrem ao uso do banheiro. Ou seja, ele pode ser verificado por várias vezes, passar pelo detector várias vezes. Quem quer ir ao banheiro, sair, ele passa novamente pelo detector? Toda vez que ele for ao banheiro, ele vai passar pelo sistema, vai passar por verificação. E o objetivo dessa mudança é bem simples, é minimizar a ocorrência dos problemas de eliminação de candidatos por descuidos, furtuitos. A pessoa esqueceu no bolso um chaveiro. Esse chaveiro vai detectar e vai acusar, ele vai ser eliminado. Então, para evitar isso, a gente faz já na porta da entrada. Professor, só não existem mais, então, as sacolinhas para colocar celulares e relógios dentro da sala? Essa sacolinha é utilizada e é importante mesmo. Já na entrada, ele já recebe esse envelope plástico para acomodar esse material. Então, ele verifica se a acusão ou o material ele vai ter que colocar nessa sacolinha. Da mesma forma que era antes, não mudamos nada. Então, ele coloca antes e já entra na sala com o envelope lacrado? Ele já entra, passou pelo detector, ele lacra e daí não mexe mais. Aí, o envelope vai para o chão ou abaixo da carteira e ele não tem mais acesso a esse material. E se ele deixou um material, um dispositivo que gerou um barulho, um despertador, alguma coisa assim, um sinalizador, ele é eliminado por conta disso. Por isso, ele já recebe a orientação. Na entrada, ele desliga todos os aparelhos. Obrigado. Obrigado.